Avenida Pajussara, bairro Lago Má. O problema aqui hoje é de falta d'água. O especialista vai contar mais pra gente. É verdade. O problema aqui, a população aqui na W18, como a Leti falou, está sem água há três meses sem água. Não é isso? Qual é o nome do senhor? Três meses, Sebastião. Seu Sebastião, mostra pra gente como é que está a situação da falta d'água aqui na residência do senhor. Pode vir aqui. Acompanha aqui, Leti. Vem com a gente. Olha aqui. Aqui já é uma torneira, né? Aqui já é uma torneira. Não sai água há mais de três meses. Não sai mais de três meses, ó. Aqui, ó. Olha aqui, Geléia, ó. Ó, estou abrindo. Não sai uma gota d'água. Né? Tem mais aí. A cisterna, como é que está? Está com falta d'água mesmo. Não tem nada. Aqui, ó. Ele vai mostrar pra gente aqui como que se encontra a cisterna aqui, ó. Aqui, Geléia. Olha aqui, Geléia. Vem aqui devagarinho, ó. Vem aqui. Olha, Leti, a situação, Leti. O povo sem água. Olha assim, olha aqui, ó. Ele está com mais de três meses, porque ele joga aí que a bomba não puxa. Isso aí é o restinho. É que a bomba não puxa mais. Ele quer a válvula, já chega lá. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tem a bomba que está ali, ó. Só tem que, ó. A válvula, ó. É, não chega. Não tem a altura, né? Não tem mais água. Então, deixa eu falar com o senhor. O senhor mora aqui há quanto tempo? Três anos. Está há três anos. Três anos. Três anos. Vem pra cá. Vem pra lá. Da outra vez, você ficou quanto tempo sem água? Ah, muito tempo. Mais ou menos uns quatro meses. Quatro? Tá, e agora você já está há três meses. Como é que você está vivendo sem sequer uma gota d'água, até pra lavar as coisas, pra tomar banho? Como é que está fazendo, senhor? Tem esse cano aqui, ó. Tem esse cano aqui que eu ligo aqui e pego de um poço do vizinho aqui. Mas nem toda vez ele está aí pra dar água. Entendeu? Aí você fica sem nada. Aí a minha esposa aqui, geralmente ela não fica aqui em casa, nem o pessoal que mora aqui, porque não tem água. Como é que o pessoal vai ficar aqui sem água? Sem água. Sem água. Aí minha esposa vai lá pra casa da minha filha. Como é que lá tem um poço artesiano lá, mas só tem que ir lá a água. É melhor do que a daqui, quer ver? Porque a daqui, ela tem um mau cheiro e é amarela. Entendeu? Aí não dá pra cozinhar, eu tenho que comprar bujão de água pra cozinhar. Isso tudo porque a água potável da CEDAI não está chegando. Não está chegando. Let, olha que situação. Morador sem água no Lago Amar, CEDAI, isso é uma vergonha. A má prestação de serviço de você no município está causando um transtorno pra família aqui no Lago Amar, Let. É isso aí. É uma vergonha, né, porque a população precisa de água pra comer, precisa de água pra tomar banho. E nós vamos enviar um ofício pra secretaria responsável pra que esse problema de água seja resolvido aqui, né, no bairro. É verdade. É o mandato do vereador Luz Matos junto com o Alerta Cidadão, porque no Alerta Cidadão, Let... O povo é o patrão.